Em 2022, no Hospital Filantrópico Policlínica, foram registrados 11.711 internamentos, 8.255 cirurgias, com atendimento de 56.987 pessoas no pronto atendimento, 78% através do SUS. Em entrevista coletiva, foi lançada hoje a campanha Salve o Hospital, para chamar a atenção para a situação dramática vivida por conta da defasagem histórica da tabela SUS nos últimos 20 anos e dos aumentos progressivos nos medicamentos e insumos após a pandemia. O diretor do Hospital Filantrópico Policlínica, Daniel Emílio, no nascimento, falou sobre a importância da campanha. O objetivo da campanha é recadar ao longo do ano, em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, para ajudar a cobrir esse déficit previsto, sem mantendo todos os serviços disponíveis, atuais em funcionamento, e abrindo novos serviços. Essa é a ideia inicial da campanha, manter o funcionamento do hospital. A campanha Salve o Hospital Filantrópico Policlínica foi lançada com um abraço simbólico do hospital. A preocupação de toda a diretoria do Hospital Filantrópico é com a sobrevivência e o futuro deste hospital, que já faz parte da história de vida de muitos patobranquenses. O diretor do Hospital Filantrópico Policlínica também falou sobre as alternativas que poderão ser utilizadas pela comunidade para ajudar o hospital. Contribuição como nota Paraná, contribuição como imposto de renda, existem várias, nos seus determinados tempos vão ser lançados, mas como doações de destinar parte do imposto de renda para o hospital, destinar a ação da nota Paraná, esse tipo de atividade. Como o empresário tem a destinação, ele pode destinar parte do seu imposto para alguma entidade, poderia destinar para o hospital, existem os projetos das emendas impositivas dos vereadores, e todas essas medidas podem vir a contribuir com o hospital.